Maira convida você Que bom você estar aqui no nosso programa especial Hoje, hein? O último, né? O último ao vivo Gostoso Depois a gente vai se programar pra ir gravar lá na loja Tá, pros especiais aí Do fim de ano mesmo e começo de ano Combinado Me conta, muitas novidades? Bastante, né? Sempre, né? Natal, ano novo Bom, agora é a hora Eu acho que quem não passou ainda é na Madame Luna Amigo secreto, vamos aproveitar, né? Tem que aproveitar a última semana com preço ótimo Preço ótimo Vamos começar o desfile, então? Vamos lá Solta o som, então, Gu Primeira modelo na passarela E tem meninas lindas hoje Novas Novas Talita sempre preparando modelos diferentes Aqui pro desfile Madame Luna Um oriental Então, que linda! Bem-vinda Um amarelo, né? Que no final do ano tem que ter, né? É, tem que ter Ela é morena, olha que linda que ficou Essa saia tá usando super, né, Tata? Peplum agora no jacar, né? Tá usando bastante É um tecido mais grossinho R$39,90 R$39,90 E tem várias cores Tem várias cores Branca, preta Olha aí que proposta linda pro ano novo, gente Ano novo Que graça! Blusinha de cetim Cetim tem que ter, né? É, tem várias cores também dela R$39,90 Olha, basiquinha Basiquinha Pra você usar no dia a dia, noite Amarelo, ouro, vermelho, preto Ai, que linda! Arrasou! Olha só a sainha Que tá usando bastante agora Ela tem outras cores também, essa saia de renda Ah, é? Linda! Preta é básica, né? Preta básica, é Que legal! Madame Luna Fica lá no Esmeralda Shopping Em frente à Praça de Alimentação Olha aí, próximo modelo Olha, mas... Outra sainha de peplum Que amor! Essa no floral Vem pra cá, Gui! Bem-vindo! Tá, servindo um vinho Blusinha de cetim Um vinho branco Pra gente brindar Obrigada, viu? Matheus tá ali? Equipe estrela Depois a gente vai conversar com vocês, viu? Obrigada! Nossa, maravilhoso esse look Linda! Até pro ano novo, né? Porque o estampado... Até pro ano novo É, porque agora não tá mais usando tudo, né? Dá uma quebrada Tem gente que gosta Tem gente que gosta É tradicional Agora tem gente que gosta De dar uma quebrada Porque agora tá mudando Um pouco as coisas, né? Verdade Olha a saia azul, né? É, um bode É a mesma da amarela No azul É um bode Linda! Com detalhes atrás Com detalhes atrás Tá, saúde, saúde Sucesso pra 2015, tá? Pra todos nós Deus abençoe, isso mesmo A sainha de franja Oiê! Você? Eu falei, gente Eu tô reconhecendo É a própria Bem linda Vai ser que tá chique, hein? De modelo, hein? Linda, né? No vermelho É a proposta pro Natal Uhum As blusinhas de R$39,90 A sainha de franja R$49,90 Gente, tá uma graça E conforme ela anda Vai mexendo Vai mexendo As franjas, né? Que tudo de lindo Esse vestido eu conheço Olha lá o vestido Que lindo! Não, já usei E fiz sucesso no canal Você não postou a foto com ele Verdade Eu preciso postar Verdade, né, Matheus? Sucesso Arrasei com a mulherada lá Olha esse tule aí Lindo, né? Maravilhoso As costas tudo trançado Isso Só pra gente mostrar Olha o trançado atrás Do vestido, gente Lindo, né? Uma graça Ele tem no branco No preto Tem várias cores É Só precisa ver o que tem na loja, né? Porque hoje de manhã A gente faz uma contagem Uma contagem à tarde Já é outra Já é outra Tem que correr É legal que a Thalita Sempre tá trazendo as novidades, né? Ah, tem que ter, né? Sempre tá fazendo as compras É Pra ir renovando mesmo É Guarda-roupa toda semana, né? É, essa também é uma proposta Pro ano novo Uma peça branca Linda Olha só, tá? É uma saia É uma... É um linho, assim? É linho Essas peças são de linho, é A gente tem as blusinhas E tem as saias 49,90 Olha, que despojadas, né? Lindas Tem outras cores também É Bem gostosinho Pra quem vai pra praia também Vai pra praia Vixe Perfeito Olha Vestidinho de peplum É do mesmo... É Do mesmo tecido Do vermelho, né? É do vermelho Só que ele é outro modelinho, ó É No estampado No estampado Uma coisinha mais fechada Não é aberto nas costas Mas tem um túnel Um pouquinho de sensualidade É, eu acho lindo o túnel Agora os vestidos estão vindo em túnel Todos Todos em túnel, né? Todos Olha aí os longos Que eu acho que sempre caem bem É Durante o ano todo O ano todo Não tem jeito E agora no final do ano O pessoal tá optando bastante Pelos longos florais Lindo, tá? E aí colocou uma rasteirinha, né? Fica super confortável É, dá pra usar como uma rasteirinha Com saltinho Nossa, lindo, lindo Todo estampado Com detalhe na frente, né? Isso Todo trançadinho Essa é a Madame Luna, hein, gente? Confiram essas novidades Seleciona aí as peças que você quer adquirir Depois a gente vai postar as fotos no Facebook No Facebook Corre lá pra loja Tá? A basiquinha do Mickey Ai, gente Olha, tem pra todas as idades, né? Tem A gente tem umas mais baby looks Mais apertadinhas Aí, R$29,90 Aí tem umas mais folgadinhas Que até umas jovens As senhoras Elas procuram também Elas gostam dos Mickey Elas gostam Que graça Olha, é macacão? É macacão Gente, que graça esse macacão Olha aqui Ele tem uma renda atrás Então Uma graça Ele tem no preto Tem no branco Tem no bolsinho Tem vermelho Tem no bolsinho É gostoso Lindo, né? Facilidades no pagamento Facilidades no pagamento Isso, a gente tá com uma Com uma Campanha agora de Natal Que as peças A peça mais cara da loja Chega a R$99,90 Não passa disso Não passa disso Não passa disso Ou seja É hora de fazer a festa É hora de fazer a festa Crediário Tá liberado Pessoal sem consulta Nossa Uma entradinha de 40% R$30,70,90 Ah, arrasou, gente Não tem desculpa Pra você não estar linda É Presentinho de Amigos Secretos A gente tá com blusinha A partir de R$19,90 Ah, que legal R$19,90 Então dá pra dar Bastante presentinho aí Isso Aproveitar Os Amigos Secretos É, aniversários Né, que tem um monte Tem um monte Não é uma coisa E fim de ano Aproveite E você tá linda Eu adorei sua blusa no paiteiro Ah, obrigada Uma proposta pra um réveillon Também, né? É, assim Às vezes eu vou usar uma saia branca É, uma saia branca Ou preta mesmo Ou preta mesmo Essa saia é peplum também Não, essa daqui É de neoprene, né? A peplum ela é vazia Verdade Essa mais justinha Essa mais justinha Linda, tá? Arrasou Muito obrigada Tá, imagina Eu que agradeço A gente se fala É, lá na loja Eu vou tá gravando na madame E trazendo as novidades Isso Gravados pra vocês Maira convida Agora a gente vai fazer algumas Lá na loja, né? Vamos mostrar lá o espaço Fazer um coquetelzinho Eu acho, tá? Vamos lançar uma promoção aí Pra gente Isso, de janeirão aí É A gente faz um coquetelzinho Chama o pessoalzinho Chama os clientes Chama todo mundo E vamos lá gravar É E ó, muito obrigada Pela parceria Pela amizade Esse ano foi muito gostoso Ter vocês aqui comigo Obrigada, amor Tá? Essa loja que é maravilhosa Já me tornei cliente Assídua da Madame Luna E é muito bom Toda semana E toda semana eu tô lá Tô lá adquirindo as festas Obrigada, viu? Eu não sabia Exato Obrigada, tá? Obrigada Um beijo pra vocês, viu? Um beijo pra você também Você